Oi pessoal aqui do canal, hoje nós vamos falar sobre fiscalização. É importante que o cidadão saiba como fiscalizar os repasses de recursos para o seu estado e para o seu município. Nesse caso, nós estamos querendo saber quanto o governo do estado do Piauí recebeu nos meses de novembro e dezembro relativos ao Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Não é o Fundeb, eu estou falando do Fundeb. Então, no Banco do Brasil, no site do Banco do Brasil, que nós vamos acessar a partir de agora, eu vou mostrar para todos vocês aí como é que a gente faz para acessar esse site e chegar aos valores que são repassados para o governo do estado. Vamos lá então. Primeiro de tudo, tem que entrar nessa página aqui do Banco do Brasil. Você coloca, vou iniciar bem do comecinho, BB Repasses no Google. Logo aqui você vai ver Transferências Constitucionais Setor Público Federal. Aí demora um pouquinho para abrir. Chega aqui Transferências Constitucionais, Distribuição de Recursos Provenientes da Arrecadação de Tributos Federais ou Estaduais. Clique aqui para acessar os demonstrativos. É bem fácil, pronto. Chegou aqui na página, você vai só inserir o nome do beneficiário, pode ser parcial. Eu vou colocar aqui Piauí, tá? E continuo. Então deixa eu só apagar aqui que está surgindo ali uma interferência. Então vamos lá. Piauí, continuo, data inicial. Vamos ao dia 1º de novembro de 2021. Hoje é o dia 17 de dezembro, então vamos até o dia 17 de dezembro de 2021. Ele permite que você acesse dois meses dos repasses. Aí vamos para o que é que nós escolhemos aqui. Vamos ao Fundeb. Você quer saber quanto foi que o Estado recebeu nos meses de novembro e dezembro até o dia 17. Então continua. Aqui você tem todo o demonstrativo de distribuição dessa arrecadação. Primeira parcela no dia 1º de novembro foi de R$ 839.887,27. Está aqui, olha. Está vendo aí? Aí no dia 3 de novembro foi esse valor aqui, R$ 168.277,00. Esse aqui, olha. Se estiver tendo dificuldade, vou só... Permite ampliar aqui para a gente acessar direitinho. Está aqui. Esse aqui foi no dia 3. No dia 9 entrou aqui esse R$ 277.000. No dia 10 de novembro, R$ 21.205,00. Até chegar no dia 30 de novembro, quando entraram R$ 5.047,20. O total de novembro, R$ 13.925.776,00. Aqui, olha. Está vendo? Direitinho, né? Agora vamos ao mês de dezembro, aqui no dia 1º, R$ 121.157,00. Depois as parcelas que entraram nos dias 7, 10, 14, 15, que foi a mais recente. Então, já no mês de dezembro, já foram R$ 6.616,00 que entraram no governo do Estado relativos aos recursos do Fundeb. O valor total desse período, de novembro a dezembro, foi de R$ 144.645.000,00. Então, é importante esclarecer que esse dinheiro, ele deve ser destinado ao pagamento de professores e à manutenção do sistema escolar. Não tem nada na lei que diga que ele deve ser utilizado para fins outros, né? Como, por exemplo, a alfabetização de jovens e adultos. Se você quiser ver aqui só o mês de novembro, vamos aqui só o mês de novembro, a gente volta, aqui tem essa opção de voltar, e vamos ao mês de novembro. 30 de novembro, que foi o último dia do mês, Fundeb continuar, tá bom? Isso aqui é o demonstrativo da execução financeira, é um outro assunto. Nosso objetivo aqui é conhecer o valor dos repasses, a distribuição para o Estado do Piauí do dinheiro do Fundeb. Então, no dia primeiro, foram R$ 839.000,00, como já informamos, até o dia 30, que foi o último repasse, R$ 13.925.000,00 no mês de novembro. É, totais, totais R$ 100.213.952,32, e aqui está o valor que é retido, né? O governo federal debita na conta e quando ele repassa, ele já tira esse valor, tá? Então, no mês de novembro, nós tivemos um total de R$ 13.925.000,00, e se você quiser ver só o mês de dezembro, novamente aqui fazer um outro exercício, mês de dezembro. Então, vamos primeiro de dezembro de 2021, até o dia 17 de dezembro de 2021, é o dia em que nós estamos, continua, aqui está, os valores, ó. Primeiro, R$ 121.000,00, dia 7, R$ 129.000,00, dia 10, R$ 26.000,00, dia 14, R$ 894.000,00, dia 15, R$ 101.000,00, ao todo, R$ 6.616.000,00, R$ 364.000,00, e os totais, aqui, R$ 44.4.431.000,00, com esse desconto de R$ 26.082,00. Então, é assim que a gente consegue chegar aos valores. Eu acho que a plataforma do Banco do Brasil é a melhor plataforma para você verificar essa questão dos repasses, tá? Porque aqui você pode ter acesso aos repasses constitucionais do governo federal, supor que você não queira o Fundeb, você quer o Fundo de Participação, Fundo de Participação, que é o FPM, ou que é o Fundeb, né? Tem todas essas opções aqui, ó. Fundo de Participação aqui dos municípios, aqui ele pega tudo, né? Pega todos os municípios, e nesse período agora, de dezembro, já foram repassados para as prefeituras municipais R$ 274.574.601,00. São repasses constitucionais, mas qualquer repasse, ele vai constar exatamente aqui nessa plataforma do Banco do Brasil, que para mim tem também a plataforma do Tesouro Nacional, tem o Portal da Transparência, mas para você pegar repasses de recursos, aqui está. Porque aqui vai direto na conta do Estado ou da Prefeitura Municipal, ok? É isso. E aí E aí Obrigado.